Isso que é loba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza, e bem-vindos a mais um Schwarza Responde! E no programa de hoje eu vou trazer para vocês uma pergunta, vou tentar responder uma pergunta bem frequente aqui no canal. Como é que as agências espaciais se comunicam com as sondas que são enviadas para muito longe, como as Voyager 1 e 2? E antes de começar o vídeo, deixa eu te pedir para vocês se inscreverem no canal, porque se inscrever no canal vocês vão ter informações muito interessantes para repassar para outras pessoas. Já pensou? Alguém te pergunta como é que os satélites se comunicam com a Terra? Olha isso aí, assim, assim, assado. Nossa, meu Deus, que você é o inteligente que você é, meu Deus! Então é uma coisa muito divertida, mas se inscrever no canal é só clicar nos botões que estão aqui abaixo. E recentemente a espaçonave Voyager 2 entrou em uma área que é conhecida como espaço interestelar, muito além de Plutão, a bilhões de quilômetros da Terra. Bom, deu para entender o que é, bem longe, né? Então essa notícia despertou uma dúvida em muitas pessoas que me acompanham aqui no canal. Como é que conseguimos nos comunicar com um objeto que se encontra tão longe da Terra? Bom, eu vou tentar responder essa questão de uma maneira bem simples aqui. As sondas e os robôs que estão investigando o sistema solar e agora, até além dele, usam um sistema chamado Deep Space Network, também conhecido pela sigla em inglês DSN. Sigla que irei usar daqui para frente porque é mais fácil de falar. O DSN é um conjunto de grandes antenas de rádio espalhadas em várias partes do mundo. Por exemplo, existem locais com DSN perto de Canberra, na Austrália, Madrid, na Espanha e Goldstone, na Califórnia. Esses lugares estão quase que uniformemente espalhados de forma que cubram todo o planeta. Isso significa que mesmo com a Terra girando e obedecendo o seu movimento de rotação, nunca perdemos de vista uma espaçonave. Mas tá, agora você sabe que tem esses DSN por aí, essas antenas gigantes. Mas o que elas realmente fazem? As naves espaciais, como a sonda Juno, que está lá no sistema de Júpiter, ou mesmo as Voyager 1 e 2, enviam imagens. No caso das Voyagers, elas enviavam, pois os técnicos da missão desligaram suas câmeras para que as naves possam economizar energia. Mas enfim, elas enviam imagens e outras informações para essas grandes antenas. E essas antenas também recebem detalhes sobre a localização das espaçonaves e para onde elas estão indo. E ao mesmo tempo, as agências, como a NASA e a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, usam essas antenas para enviar listas de instruções para essas naves. Como, por exemplo, as instruções para o desligamento das câmeras da Voyager que eu acabei de citar. E como essas naves espaciais se comunicam com o DSN? As sondas e os exploradores robóticos, como o Curiosity, que está lá em Marte, são artefatos muito ocupados, pois precisam trabalhar para nos dar informações referentes às missões pelas quais elas foram projetadas. Sendo assim, as ferramentas que eles usam para se comunicar não podem ser muito pesadas, ocupar muito espaço ou mesmo muita energia. Suas pequenas antenas podem transmitir sinais fracos via ondas de rádio de volta para a Terra. A linguagem usada pelas máquinas é o sistema binário. Olhem essa imagem. Essa sequência é de zeros e uns, se decodificado do sistema binário, quer dizer, canal do Schwarzer. Um computador não entende letras e dígitos como nós humanos. Ele só lê sinais elétricos de sua forma mais simples, sem correntes ou com correntes, que aqui são representados pelos números 0 e 1. Uma tela em branco para você, para o computador se equivale a 1, 1, 1, 1, 1, 1. E o número 8, em linguagem binária, é 1, 0, 0, 0. As máquinas colhem dados, fotos e etc. e enviam de volta para a Terra codificados em sistema binário. Nós recebemos essas linhas de linguagem binária e traduzimos. E quanto mais longe a nave se for, maior será a antena necessária para captar o seu sinal. A maior antena de cada local onde o DSN se localiza possui 70 metros de diâmetro. Esta que vocês estão vendo agora é a antena de Marte, localizada em Coldstone, Califórnia. Ela é uma dessas que possui 70 metros de diâmetro. E os objetos mais distantes que os DSN se comunicam são justamente as naves espaciais Voyager, da NASA. Lançadas em 1977, as Voyager 1 e 2 estudaram Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E hoje estão explorando o espaço interestelar. Como as Voyagers estão muito, mas muito longe, os seus sinais de rádio são muito fracos. Para vocês terem uma ideia, a potência em que as antenas DSN recebem dos sinais vindos das Voyagers é 20 bilhões de vezes mais fraca que o necessário para executar um simples relógio digital. Mas graças à competência dos engenheiros do ramo foram descobertas maneiras de aumentar esses sinais para que possam ser detectados de uma maneira melhor. Bom, depois que essas informações chegam ao DSN, elas são enviadas para a Unidade de Operação de Voo Espacial, como o Laboratório de Propulsão a Jato, lá da NASA, que fica em Pasadena, Califórnia. Lá, as fotos e os outros dados são processados e compartilhados com cientistas e o resto do mundo. Pronto, viu só? Se comunicar com uma nave que está tão longe não é algo tão complicado. Hoje temos antenas tão poderosas que conseguem detectar sinais de rádio de objetos como estrelas de nêutrons que estão localizadas em outras galáxias, a anos-luz daqui. Detectar o sinal de um objeto presente nos arredores do sistema solar e que sabemos onde está não é um trabalho tão difícil assim. Enfim, está respondindo aí a pergunta de vocês sobre como conseguimos se comunicar com as sondas que estão tão longe lá na Casa do Chapéu. Se você tem outra pergunta que quer que eu responda aqui nesse quadro, deixa ela aqui embaixo nos comentários. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes que o vídeo acabe. Já ouviram falar da empresa Wanda Design? Eles são especializados em desenvolvimento de websites e se você precisa criar um website que seja simples ou uma plataforma mais complexa, mas não sabe onde achar uma boa empresa para isso, te indica o Wanda Design. Por que eu estou indicando eles? Bom, eles trabalham comigo. As animações que vocês viram nesse vídeo e as aberturas dos vídeos do canal foram feitas por eles. Eles desenvolvem desde websites simples a plataformas complexas. Se você se interessar no trabalho deles, o link para contato está na descrição. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até!